O que seria o ideal para diminuir a criminalidade? Esta é a principal pergunta de uma enquete que está sendo realizada em Aparecida de Goiânia. Na tentativa de diminuir a criminalidade em Aparecida de Goiânia e no Brasil, este vereador lançou uma enquete que questiona a população sobre os métodos corretos para combater a violência. O documento traz três opções para a população escolher. Nós temos, primeiro, o aumento das penas para as pessoas que cometem crimes em todo o país. Segunda opção que eu estou apresentando nesta enquete é a valorização da família e da educação no país. E a terceira opção que eu apresentei aqui foi no sentido de que, se valorizasse, tivesse alguns projetos de lei, no sentido de que as entidades religiosas passassem a ter apoio do Estado. Onde tem alguém pregando bem, está, evidentemente, procurando diminuir a criminalidade no país. Esses dias, os moradores de Aparecida estão recebendo panfletos e são orientados de como participar. A votação será feita pelo site aparecidaemfoco.net. A enquete começou na sexta-feira e já recebeu mais de mil acessos. Para o vereador, este é o momento da população cobrar as mudanças na lei. Os deputados federais que nós temos em todo o país, eles vão partir para uma reeleição, precisam de votos. Os senadores, a maior parte, vão partir para a reeleição também, precisam de votos. E é o momento de você, cidadão, participar, votar e cobrar dos governantes um posicionamento. A cidade de Aparecida de Goiânia registrou no mês de janeiro uma redução na criminalidade em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento da polícia militar, o número de veículos roubados caiu 27%. O roubo a pessoas também caiu para 11%. Mesmo assim, a violência ainda é uma grande preocupação da população. É muito importante, sim, porque a criminalidade de Aparecida está tomando de conta. Tem que mudar, porque se não mudar, não vai para frente.